Nas poucas fotos do casal nas redes sociais, Miriam Anjos dos Santos aparece feliz ao lado do marido, Danielson Ribeiro Rocha, de 25 anos. Mas, segundo a família da dona de casa, o relacionamento entre os dois foi marcado por muitas brigas. E Miriam sempre sofreu calada. Como que era a relação dos dois? Conturbada. Bem conturbada. Porque ele é usuário de drogas. E ela disse que ele estava com ciúmes dela, com um rapaz também, um vizinho. Não sabemos quem é o vizinho. Mesmo ela tendo ganhado criança há dois meses, ele ainda estava com ciúmes? Com ciúmes. Com ciúmes com esse vizinho. Até então a gente não sabe se o motivo foi realmente esse ou se tiveram outros motivos. Mas acabamos de saber também que eles tiveram uma briga no sábado aqui na frente. Só que a gente não ficou sabendo dessa briga antes. A mulher de 24 anos foi morta brutalmente com golpes de barra de ferro na cabeça. O marido, Danielson, é o principal suspeito do crime. Para a irmã de Miriam, ela foi morta na frente dos quatro filhos pequenos. Tudo indica que eles estavam aí, as crianças. Tanto que ele levou foi depois. O carrinho foi tirado, passou por cima do sangue da mãe. Então, eles estavam aí, presenciou tudo. Vocês acreditam que as crianças acabaram vendo a mãe sendo morta? Eu creio que sim. Principalmente o maiorzinho, em cinco anos. Então, ele é bem esperto, gosta muito da mãe. Deve ter tentado defender também, porque ele era muito apegado com ela. Segundo a polícia, logo depois de matar a mulher, Danielson levou os quatro filhos para a casa da mãe dele e desapareceu. Este vizinho foi uma das últimas pessoas a conversar com o catador de material reciclável. Ele disse que Danielson estava bastante estranho no dia em que a polícia acredita que aconteceu o assassinato. Eu fui jogá-los fora e encontrei ele. Uma coisa que a gente quase não fazia era conversar. E aí ele me aparentou estar muito nervoso, roendo a unha, pensativo. E nisso eu fui dormir, acordei e saí e o Ló estava muito em silêncio. Ele estava muito estranho naquele domingo? Com certeza, ele estava muito estranho. Nas vezes que eu via ele, ele estava sempre com as crianças dele. E ontem, no caso domingo, ele aparentava estar muito nervoso, pensativo, preocupado com alguma coisa. Miriam e Danielson estavam juntos há nove anos. Um relacionamento conturbado, com muitas brigas. Desse relacionamento, eles tiveram quatro filhos. Um de cinco, um de três, um de um ano e, recentemente, uma menininha de apenas dois meses. E foi a partir daí que eles mudaram para essa casa simples, aqui no Jardim Canedo, em Senador Canedo. Aqui a gente observa que ele, inclusive, deixou a moto, a bicicleta, alguns pertences dele aqui. E foi justamente nesta casa que serviu de cenário para esse crime brutal. O cunhado e a irmã da Miriam estiveram aqui na casa, porque eles desconfiaram que algo ruim estaria acontecendo justamente porque os filhos estavam com a avó paterna. Quando eles abriram a porta, acabaram encontrando a Miriam jogada aqui no chão da sala. Uma cena muito triste. A gente observa que o sofá foi jogado para o lado, alguns objetos quebrados, inclusive a televisão que ficava na sala. E o Lucas foi um dos primeiros a chegar aqui no local. E que cenário você encontrou? No momento, encontrei minha cunhada estirada no chão, cheia de sangue, com bastante sangue no rosto, muito machucada. E, ao instante, foi desespero. Entrei em desespero junto com a minha esposa aqui e a gente ficou desolado, sem saber o que fazer. Esta foi uma das últimas postagens que Miriam fez na internet. Casada, muito amada e feliz, sentindo-se apaixonada. Mal sabia que, pouco tempo depois, seria vítima de um crime cruel. O Pablo falou para mim, eu estou me erguendo, minha irmã. Eu estou com muitos sonhos. Feliz com a menininha. Ela era a alegria da família. E agora a gente não vai poder mais ver o sorriso dela. Foi tirado com 24 anos.